Olá, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto realiza nesta terça-feira a sétima sessão ordinária de 2024. A ordem do dia traz sete projetos de lei que serão votados pelos vereadores. Em regime de urgência, será votada a proposta da Prefeitura para alterar a lei que disciplina o transporte coletivo de escolares. O condutor não poderá ter penalidade por infração de trânsito gravíssima ou ser reincidente em infrações graves ou médias durante os últimos 12 meses para obter a licença para continuar a exercer a atividade. Outro projeto do Executivo, em segunda votação, disciplina a patrulha agrícola mecanizada do município. Os vereadores votam também projeto do vereador Pedro Roberto, que retifica nome da rua Diácono Antônio Adersi Moitinho, no residencial Sete Sul 2, em segunda discussão. Ainda quanto ao mérito, os vereadores analisam de Jean Dornelas, subscrito por Cláudia de Juli, o projeto para obrigar a fixação de cartaz pelas empresas e estabelecimentos da cidade, informando a prática da troca de mercadorias e produtos. De Bruno Marinho, a criação da Semana de Conscientização da Luta das Pessoas com Deficiência. Na sequência, serão analisadas a legalidade dos projetos dos vereadores Paulo Paulera para a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas para as empresas que adotem políticas internas de inserção no mercado de trabalho de pessoas com transtorno do espectro autista ou que contribuam com projetos e ações na promoção de sua inclusão no mercado de trabalho. E de Renato Pupo, para a exigência de atestado de antecedentes criminais para admissão em instituições públicas ou privadas que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes. A sessão ordinária é transmitida pela TV Câmara 28.2, Canal 4 da NET, claro, pelas nossas redes sociais, Facebook e Youtube e em nosso site, riopreto.sp.leg.br. Legenda Adriana Zanotto